Olá, um excelente dia nesta quarta-feira, começando mais um Ronda da Cidade, comigo, Will Souza, para te manter bem informado com todos os destaques da nossa região. E no programa de hoje você vai ver que dois suspeitos de tráfico de drogas e tentativa de homicídio foram presos nos bairros Canivete e bairro Nova Esperança, aqui em Niares. A polícia vem tendo bastante trabalho por aqui. Você verá ainda um acidente na BR-101, que deixou um motociclista ferido. A Luana é quem tem essas informações. Luana, me conta! É isso mesmo. Nesses últimos dias foram registrados alguns acidentes aqui na região de Linhares, envolvendo veículos de grande porte e veículos menores. Na noite de ontem, por exemplo, foi registrado um acidente envolvendo um ciclista aqui no quilômetro 143. Eu vou conversar com o chefe da delegacia da PRF daqui de Linhares daqui a pouquinho e vou trazer mais informações para vocês e alguns cuidados que precisam ser tomados. Realmente parece que é notícia repetida. Mais um acidente aqui na nossa região. A gente já tinha noticiado um ontem envolvendo três caminhões. Agora um motociclista ficou ferido. Você vai ver também uma notícia muito boa. A Cacau Show inaugurou uma grande loja de chocolates aqui em Linhares. Você ainda vê Destaques de São Mateus, vamos ter um giro pelo sul do estado e muito mais. Tudo isso você acompanha comigo a partir de agora. Pois é assim que começamos. No Rádio ou na TV, a notícia chega até você. Olha só, a gente começa o nosso Ronda da Cidade falando de uma situação que vem sendo recorrente aqui na nossa cidade. Acidentes na BR-101. A gente já noticiou um ontem com vítima fatal. Dessa vez um ciclista ficou ferido. E a Luana foi conferir isso com a gente. Está lá com o inspetor Costa Negro e traz as informações. Luana, seja bem-vinda. Inicialmente, a lei no Código de Trânsito deixa muito claro que os veículos de menor porte precisam ser protegidos pelos de maior porte. E, em segundo lugar, as bicicletas, como foi o caso de um dos acidentes, elas são consideradas veículos, segundo o nosso Código de Trânsito. E os seus condutores, ou seja, os ciclistas, precisam observar as regras de trânsito. Utilizar os equipamentos adequados. Recomendo essa utilização de capacete. É importante utilizar o sistema de iluminação na parte frontal da bicicleta, o sistema de sinalização na parte traseira da bicicleta. Respeitar o sentido de circulação, ou seja, o sentido dos próprios veículos. Quando existir, realizar esse deslocamento nas ciclovias, nas ciclofaixas, que é o ideal. Quando existir, no bordo da pista, ou seja, na parte mais afastada do centro da pista de rolamento possível. E os condutores de maior porte, por outro lado, precisam respeitar o ciclista, precisam respeitar o pedestre. E afastar, como está especificado no Código de Trânsito, pelo menos, quanto ao ciclista, um metro e meio ao circular no mesmo sentido de trânsito, de fluxo. Hoje em dia, as pessoas têm tido muito imediatismo. Tudo muito rápido, eu preciso fazer isso, eu preciso andar rápido. Talvez isso tenha sido também um dos causadores, seja um desses causadores de acidentes em alta velocidade. Sim, a velocidade, a utilização de telefones celulares, que infelizmente é um mal mundial. São situações, a desatenção, a falta de urbanidade, de respeito mútuo sobre todos os utilizadores das vias. Isso causa acidentes. A gente costuma dizer que não é uma causa só. O fator humano, seja de condutores diversos ou de um condutor específico, é o maior causador de acidentes. Evidentemente, as condições viárias, em muitas situações, ou de iluminação, podem sim contribuir, mas o fator humano ainda é o principal causador de acidentes. E quando a gente tem mais de um condutor, seja numa bicicleta ou até de um pedestre, desatentos, sem dar a importância devida aos seus deslocamentos ordinários, os acidentes acontecem. O recado que precisa ser dado para a sociedade, a Polícia Rodoviária Federal Policia, esses trechos urbanos, onde há realmente essa mistura do fluxo rodoviário com o fluxo local, realiza fiscalizações de forma periódica e estará vigilante, atenta a qualquer tipo de irregularidade. Então é importante que, independentemente da presença da polícia, as pessoas respeitem uns aos outros. E, em segundo, respeitem o normativo, respeitem o código de trânsito, para a gente ter um trânsito um pouquinho mais seguro aqui na localidade. Realmente, aquela situação, algo que vem chamando a nossa atenção para isso, a falta de iluminação, a imprudência dos condutores. E é lógico, ciclistas e pedestres também, às vezes, acabam contribuindo com a falta de atenção. E, por conta disso, alguns acidentes vêm sendo noticiados cada vez mais na nossa cidade. Espero que todo mundo tenha um pouco de mais cuidado no trânsito. Agora a gente vai falar de outro problema aqui na nossa cidade, que toda vez que acontece, a população fica bastante irritada. O interrompimento do abastecimento de água. A Luana também tem informações sobre isso. Ela foi conversar lá com o Saai, para saber qual o motivo dessa falta de água nesta quarta-feira. A gente verificou que era necessário fazer uma troca do registro da adutora principal de água bruta aqui da ETA. Então, essa troca vai durar o dia inteiro, mas até o final do dia a previsão é que a água volte para todos os moradores da cidade. A gente trabalha sempre buscando a melhoria contínua do sistema. Então, quando há necessidade de paralisar o sistema, é sempre para poder melhorar o sistema. Então, nunca é porque houve alguma coisa que aconteceu e a gente não preveu. Não, a gente faz as coisas pensando sempre na melhoria contínua do nosso sistema. Quando acontecem essas manutenções programadas, a gente avisa e a gente pede que a população evite de usar muita água no dia anterior para garantir que o abastecimento de água do dia dela não tenha nenhum problema. É realmente um problema que incomoda a situação. A nossa população fica realmente meio revoltada com isso. Mas quando é uma manutenção prevista, não tem jeito. A forma de melhoria é essa. Na próxima vez, quem puder lembrar de deixar a água reservada na sua caixa para não passar por esse transtorno. E agora a gente vai para um giro de notícias policiais com a nossa repórter Luana Santos. Dois suspeitos de tráfico de drogas e tentativa de homicídio foram presos pela Polícia Civil de Linhares numa operação nesta última terça-feira. A ação começou bem cedo, no bairro Canivete, onde policiais prenderam um homem de 28 anos investigado por tráfico de drogas. Ele já esteve preso por porte ilegal de arma de fogo e homicídio. O segundo foi no bairro Nova Esperança, onde um rapaz de 22 anos foi preso por tentativa de homicídio. Segundo as investigações, em maio deste ano, ele tentou matar um homem de 45 anos a golpes de facão. A vítima conseguiu escapar com ferimentos. Foi socorrida e levada para o hospital. Após prestarem depoimento, os dois suspeitos foram levados para a penitenciária regional de Linhares. A Polícia Militar de Aracruz prendeu duas pessoas e apreendeu drogas no bairro Itaputera, após denúncias de que um suspeito de gerenciar o tráfico no bairro Bela Vista buscava drogas e armas de Vitória e levava para o município. Além das drogas e armas, R$ 24 mil em dinheiro também foi apreendido. Tudo foi entregue na Delegacia de Aracruz. Um adolescente e dois adultos comandados de prisão em aberto foram apreendidos junto com drogas no bairro Nova Esperança, em Linhares. Todos foram levados para a 16ª Delegacia Regional. Realmente, é impressionante o trabalho que a polícia está tendo aqui na nossa região. Muitas apreensões e prisões acontecendo, principalmente aqui em Linhares. Agora, antes de um intervalo, nós temos imagens de uma casa que pegou fogo, né, produção? Tem como colocar aí na tela? Realmente, deixando muita gente preocupada, quem passava pela rua nesse momento. Também a preocupação se tinha alguém na casa. É algo que deixa a gente alerta. sempre que você vê algo do gênero, chamar a polícia, o corpo de bombeiro e procurar se afastar desse local para não ter mais vítimas, né? Agora sim, voltando para cá, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto com notícia boa. Investimentos em Linhares. Pois é, a Cacau Show está liberando agora, foi inaugurada ontem, na verdade, uma grande loja de chocolates aqui que vai virar um ponto turístico. Fique com a gente para entender esse destaque. Voltamos com o Ronda da Cidade e eu já venho com um recado para você da Rede Descontão, que tem ofertas para hoje na Rede Descontão. Coloca na tela, produção. Já está na tela, R$ 46,99 o Aptamil com disque entrega para você receber no conforto da sua casa. Temos mais promoções para vocês, duas latas de Aptamil AR por R$ 95,00. E tem mais ainda, hein? Super promoção para vocês, embalagem com duas vitaminas de AZ de R$ 99,99 por apenas R$ 49,99. A Rede Descontão, você já sabe, fica ali na subida para o mercado municipal no centro de Linhares. Bem fácil para você encontrar. E agora nós vamos falar de notícia boa, economia aqui na nossa cidade que realmente vem atraindo bastante investimentos. Foi inaugurada ontem a Megastore, uma loja enorme lá da Cacau Show com muito chocolate, conveniência, tem também carrossel Espaço Kids, muita coisa boa e vai virar realmente um ponto turístico e a gente foi conferir. A inauguração da Megastore Cacau Show aconteceu nesta terça-feira. Dentre as atrações, o espaço conta com carrossel, kids play, paisagismo, sobremesas e cafés especiais. É isso, a gente tem muito orgulho de estar inaugurando hoje a nossa maior Megastore aqui no estado do Espírito Santo. Não temos uma loja desse tamanho, a primeira, e a gente está muito contente porque isso é o plano com aquilo que a gente conversou há dois meses, que a gente vai continuar investindo aqui na cidade, investindo no estado. Acabei de voltar há pouco da nossa fazenda de cacau, estamos investindo na cacauicultura também. Esse é o nosso compromisso, fazer direito, fazer com bons valores, tocar a vida das pessoas e proporcionar experiências positivas para as pessoas. Se pensarmos que há pouco mais de um ano começavam as negociações para que a fábrica da Cacau Show se instalasse em Linhares, a gente não poderia esperar que isso acontecesse tão rápido, ainda mais uma loja maravilhosa dessa. Uma grande lógica e com certeza trará experiências novas, não só para o linharense, mas por quem passa pela BR-101 e com certeza vai ser mais um atrativo para o município de Linhares. A novidade evidencia ainda mais o potencial do município que vem atraindo grandes empreendimentos. Começou o trabalho há dois anos atrás, então aparentemente parece que foi muito rápido. Mas do momento que eles tomaram a decisão junto com a gente de vir fazer um projeto industrial aqui em Linhares, aproveitar o nosso cacau aqui, agregar valor, um dos nossos principais produtos agrícolas, a partir daí a execução realmente foi rápida, porque o município hoje está preparado para receber novos investimentos, o processo não é muito burocratizado, a gente tem agilidade, tem conhecimento, então a coisa flui naturalmente e com agilidade. A Cacau Show é extremamente importante para a gente, porque nós temos dentro da nossa estratégia de desenvolvimento econômico, na atração de investimentos, um programa específico de agregar valor aos nossos produtos locais. É isso mesmo, o Banco Nordeste está presente aí na região, a gente tem um volume muito bom de recursos a ser aplicados, né? E quando a gente vê chegando mais uma loja, mais uma empresa tão importante, com tanto visibilidade quanto a Cacau Show, nos dá uma tranquilidade de saber que a gente está no lugar certo, que a gente está apoiando a economia do município e da região, e que, como enquanto, Banco de Desenvolvimento faz a diferença quando a gente vê que empreendimentos estão vultuosos chegando. É muito bom isso para nós. Claro, a marca por si só é muito forte, não é só conhecida nacionalmente, e uma marca dessa, na nossa cidade, podendo gerar, trazer mais empresas, terceirizar serviços, mão de obra, isso é muito importante. Na verdade, todos ganham, né? E quando se fala de desenvolvimento, se fala também de economia. Então, para Linhares, vai fomentar ainda mais a economia, vai gerar mais emprego, né? Vai atrair mais pessoas para que possam, de fato, adquirir esses produtos de qualidade, vai fomentar também a região, vai fomentar empregos para o canivete, regiões vizinhas. Então, para Linhares, é um grande avanço. O local promete ser um ponto turístico, tanto para os amantes do chocolate, quanto para quem quer tirar aquela foto e registrar a beleza do ambiente. E o presidente da Cacau Show já adiantou que as novidades não param por aí. Muito satisfeito. Inclusive, agora a gente começa a implantar o nosso Instituto Cacau Show. Já temos 300 crianças inscritas, né? A gente deve começar agora, no começo do próximo ano, a gente está estruturando para poder colaborar também aqui com a questão da educação, no contraturno, com esporte, enfim. Nós não somos uma fábrica só de chocolate, nós somos uma fábrica de valores, uma fábrica de boas experiências. Olha, a gente está hoje abrindo um escritório na Colômbia, isso a gente nunca falou para ninguém, a gente está lá vendo todas as documentações, já tem funcionário nosso lá, estamos abrindo uma empresa e a gente certamente vai sair do Brasil. Realmente mais um grande investimento aqui na nossa cidade, mostrando que Linhares vem atraindo realmente o olhar de vários empreendedores. Agora a gente vai chamar a Kessaneto porque a polícia apreendeu toneladas de fertilizantes que haviam sido roubadas. Essa é a primeira vez que as polícias civis atuam numa ação parecida como esta. Confira esse destaque. Nas imagens é possível ver o momento que a polícia chega ao local. Foi após uma denúncia que a delegacia tomou conhecimento do caso. A carga de fertilizantes oriunda da Noruega tem o peso de 34 toneladas e está avaliada em 200 mil reais. Na quinta-feira da semana passada a polícia civil recebeu uma denúncia de que havia uma carga num galpão localizado no município da Serra. Essa carga foi oriunda da Noruega, Europa chegou no porto de Capuaba e deveria ir para uma empresa na Serra. Mas teve um desvio ali no meio do caminho e a polícia civil agora está apurando. Se foi um furto, uma apropriação na carga, um roubo. E essa carga acabou parando ali numa empresa abandonada no bairro Civit 1. O item a granel estava sendo ensacado por pessoas que aparentavam estar em situação de vulnerabilidade social e que aparentemente trabalhavam sob efeitos de entorpecentes. Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com pessoas trabalhando nessa carga. Era uma carga a granel, era uma carga solta, né? E pessoas ali que pareciam estar em condição de vulnerabilidade, moradores de rua. Estavam ensacando essa carga para colocar em um outro caminhão. E o que chamou a atenção é que essas pessoas aparentemente estavam ali sob efeitos de entorpecentes, também possivelmente para facilitar o trabalho. Porque a gente sabe que pessoas ali sob efeitos de entorpecentes, elas ali acabam não sentindo fome, não acabam sentindo cansaço. E aí para as pessoas que contrataram essas pessoas de vulnerabilidade, acaba sendo mais fácil ali para efetuar o trabalho. Porque é uma carga ali de 34 toneladas, né? 34 mil quilos. É muita coisa. Ainda de acordo com o delegado, as pessoas que estavam no local foram contratadas, mas não tinham noção do que estava acontecendo. A polícia chegou imediatamente, realizou a apreensão, deteve essas pessoas. A gente entendeu que essas pessoas foram contratadas, mas não sabiam ali o que de fato estava acontecendo, não tinham noção. Então a polícia civil achou por bem, melhor, ouvir essas pessoas e colocá-las em liberdade. Porque o que de fato interessa para nós é quem foi o responsável por esse desvio e quem é o responsável pela compra dessa carga desviada. O delegado destaca que as investigações continuam para identificar não somente o dono da carga, mas também a sua destinação. Essa é a primeira vez que a polícia atua em uma apreensão como essa. As investigações vão continuar, a gente vai continuar investigando para identificar todos esses responsáveis e levá-los posteriormente ao Poder Judiciário. Chama atenção que é a primeira vez que a gente recebe ali uma questão de um desvio de uma carga de fertilizante, avaliado de 200 mil reais, uma quantidade muito grande. Não sabemos, temos que verificar que em função da falta de fertilizante, em função da guerra que a gente vê entre a Rússia e a Ucrânia, esse valor desse fertilizante pode ter aumentado e pode ter levado para que os criminosos tenham criado ali atenção sobre esse tipo de produto. O delegado destaca que no momento em que a polícia chegou ao local, 10 homens com idades entre 25 e 40 anos estavam trabalhando na logística dos fertilizantes e chegaram a afirmar que estavam recebendo 100 reais por dia para execução do trabalho. Ainda de acordo com o delegado, por pouco, a operação não teria sido concluída. É uma carga muito grande e você, vou ver, em relação ao volume da carga, eram poucas pessoas para fazer esse serviço e o serviço estava quase sendo concluído. Se a polícia demorasse mais um dia para chegar ao local, não encontraria essa carga lá. A carga já teria sido levada embora e a gente não teria êxito na operação, nessa apreensão dessa carga de 34 toneladas. O titular da Delegacia de Roubo de Cargas destaca ainda que não é possível afirmar se houve um roubo ou um furto. A carga foi objeto de desvio, mas como é uma investigação ainda em andamento, para não atrapalhar essas investigações, a gente não pode afirmar se foi uma apropriação, se foi um roubo ou se foi um furto. Posteriormente, após a gente identificar esses criminosos, a gente vai trazer aqui para a população a resposta e mostrar o que de fato aconteceu. Realmente um belo trabalho da Polícia Civil, uma grande quantidade de fertilizante apreendido, bem diferente dessa vez. Agora eu tenho um recado para você da Norte Imagem, para você que quer fazer o seu exame. Presta atenção. A Norte Imagem fica no Espaço São José e faz exames de ultrassom em geral, abdômen total, obstétrico e articulações. Aceitamos convênios, mas saúde econômica e polinorte, particulares com preços promocionais. Venha nos conhecer. Avenida Jones dos Santos Neves, número 1241. Telefones 32640375 e 99775 2432. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta eu venho com notícias do Estado. Do Norte, Colatina e São Mateus. Fique com a gente. Voltamos com o terceiro bloco a do Ronda da Cidade. E agora a gente vai lá para São Mateus para saber das notícias do Norte do Estado com Jota Barbosa. Olá, Will. Amigos de Linhares, aquele abraço todo especial. Olha, uma ação da Polícia Militar em São Mateus. Na verdade, no Balneário de Guriri, apreendeu armas e também munições. Uma ótima ação da Polícia Militar tirando as armas de circulação. E o João Batista tem detalhes. Confere aí. Um homem de 48 anos foi preso na tarde dessa segunda-feira após intimidar moradores do bairro Mariricu efetuando disparos para o alto. As denúncias levaram os militares até a residência do acusado onde foram apreendidas uma pistola com carregador calibre 38 um revólver calibre 38 várias munições e uma quantidade de drogas. O criminoso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Em outra ação, duas pessoas foram presas no início da noite dessa segunda-feira na Rua 12 no Balneário de Guriri. A abordagem aconteceu após levantamentos da polícia de que um homem de 28 anos teria recebido armas e drogas e que estaria levando para guardar em casa. Ao perceber a ação policial, o suspeito tentou se esconder dentro da residência. O criminoso estava com uma mochila com drogas, uma submetralhadora 9mm, seis carregadores de submetralhadora, um fuzil 9mm, 172 munições 9mm, além de colete, dois sacos de pinos, além de vários tipos de drogas. Durante a ação policial, um dos comparsas do acusado de 27 anos agrediu um soldado da polícia militar, causando lesões no ombro e no joelho do militar. Os criminosos foram conduzidos para a 18ª Delegacia Regional de Polícia Civil e estão à disposição da justiça. Muito bem, Will, amigos de Linhares, essas foram as informações aqui de São Mateus, essa apreensão de armas e também munições no Balneário de Guriri. A gente volta amanhã com mais detalhes. Até lá. E a gente continua o nosso giro ainda pelo Estado, porque cresceu o número de furtos e roubos lá em Colatina. O repórter José Júnior é quem traz essa notícia para você. A onda de crimes vem assustando a população de Colatina em 2022. Constantemente temos noticiado assaltos e muitos casos com uso de arma de fogo. Felizmente, ninguém foi ferido nesses episódios. Mas a situação vem causando medo, revolta e o pior, uma sensação de insegurança nos colatinenses. Entre os crimes que tiveram alta considerável esse ano, destacam-se os furtos e roubos de veículos. Seja moto ou carro, ninguém está seguro quando estaciona o seu bem em via pública. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, de janeiro a julho foram registradas 77 ocorrências de roubo e furto de veículos em colatina. Um crescimento de 15% em comparação com o mesmo período do ano passado. Agora o número já chega a 78, já que essa semana mais um foi registrado. 54 foram recuperados, ou seja, 24 pessoas estão no prejuízo. E os criminosos não escolhem hora para atacar. Essas ocorrências têm acontecido tanto à noite, madrugada, como também durante o dia. a Polícia Militar destaca que têm realizado operações visando coibir esses delitos. Realmente, na comparação estatística do primeiro semestre de 2021 com o primeiro semestre de 2022, tivemos um sensível aumento com relação aos roubos de veículos. Diminuição em furtos, mas um sensível aumento com relação aos roubos de veículos. A Polícia Militar vem desenvolvendo alguns serviços, como abordagens, circos táticos, blitz de trânsito, de forma a coibir esse tipo de ação dos criminosos. e além desse serviço, a parceria junto com a Polícia Civil de forma a identificar esses criminosos e fazer a detenção dos mesmos. Além das operações que já destaquei, onde no ano de 2022 a gente tem um aumento de cerca de 25% em comparação com o primeiro semestre de 2021, a Polícia Militar também vem realizando a recuperação de veículos, em que no primeiro semestre de 2022 temos o número de 54 veículos recuperados, o que representa cerca de 70% dos veículos que foram roubados ou furtados no município. O trabalho de investigação fica a cargo da Polícia Civil, que em parceria com a PM também tem trabalhado no intuito de recuperar esses veículos e prender os autores desses crimes. A Polícia Civil tem intensificado as investigações, nós fizemos no início do ano a prisão de uma grande quadrilha que vinha atuando em Colatina e foi responsável por uma grande parte desse aumento. A gente já esperava também um pequeno aumento, nós tivemos um aumento de 15% em relação ao mesmo período dos anos de 2020 e 2021. A gente já esperava esse pequeno aumento devido à volta da circulação das pessoas, então a Polícia tem atuado intensificando as investigações e realizando prisões de pessoas que estão praticando esse tipo de conduta em Colatina. E nós temos recuperado também muitos veículos, principalmente a Polícia Militar que tem feito blitz, patrulhamento, tem feito muita recuperação desses veículos. Esses veículos são encaminhados para a Polícia Civil, são vistoriados e são devolvidos aos seus proprietários. O tema em segurança em Colatina inclusive foi abordado na sessão da Câmara Municipal essa última segunda-feira. Os vereadores pretendem realizar uma reunião com as autoridades ligadas à segurança pública no município para tentarem juntos achar uma saída. Realmente um número de furtos preocupantes até porque são vizinhos da gente aqui próximo, podemos passar por isso e já estamos passando também aqui na nossa região. E a gente vai continuar o nosso giro do estado só que depois do intervalo. Daqui a pouco eu volto com o giro pelo sul do estado. Voltamos com o quarto e último bloco do Ronda da Cidade e como eu prometi agora a gente vai saber o que está acontecendo lá no sul do estado que tem muita notícia por lá. Coloca na produção. Na imagem é possível ver o momento em que o criminoso vestido com blusa de capuz e bermuda caminha em direção à bike. Ele anda com tranquilidade para não chamar atenção, estica os braços e rapidamente pega a bicicleta e foge do local. Toda a ação do suspeito dura menos de 20 segundos. após o crime o homem foi localizado pela Guarda Civil Municipal e a bicicleta foi recuperada e devolvida ao dono. O suspeito foi encaminhado para a delegacia da cidade. O criminoso furtou os fios do ar-condicionado e dos refrigeradores e foi por volta das 10h50 da noite. Os proprietários são irmãos e moram próximo ao comércio que fica na região central de Cachoeiro e descobriram o que estava acontecendo depois do alarme ser acionado. Eles foram imediatamente até o local mas o criminoso já havia fugido. Segundo eles o prejuízo passa de mil reais. E a gente continua no sul dessa vez para falar de uma notícia muito interessante. Alunos do IFES de Cachoeiro irão participar de uma mostra brasileira de foguetes. Olha só que interessante. O Samuel de Fraga é quem traz essa informação. Parece brincadeira de criança, né? Mas no IFES essa brincadeira virou um projeto que vem aguçando cada vez mais a criatividade dos alunos e vem trabalhando duro para aperfeiçoamento dos protótipos para a mostra brasileira de foguetes que acontece na Barra do Piraí Rio de Janeiro. A participação veio do incentivo do Eduardo. Ele é ex-aluno e hoje é professor e um apaixonado pelo espaço. A gente começou por um campus rural lá em Bom Jesus Itabapuana que foi na verdade uma surpresa, né? Que os alunos lá deram um feedback muito bom pra gente e aí a gente acabou vendo que tinha futuro esse projeto. Selecionados os seis alunos foram divididos em duas equipes e estão trabalhando duro há três meses para um bom resultado. A gente decidiu utilizar uma garrafa de água que a gente achou que era leve e mais retilinha e para fazer as aletas a gente utilizou portas de banheiro que não estavam sendo utilizadas a gente pegou no depósito do IFES e cortamos na máquina laser que temos disponível nesse laboratório. A cola saía a gente não tinha muita experiência com corte do cano aí a gente cortava torto aí o negócio não funcionava direito. O Daniel o Hugo e o Adonias formam a segunda equipe. A gente teve muitos outros anos teve algumas falhas aqui esse aqui falhou miseravelmente mas a gente foi vendo essas falhas inclusive foi isso que fez a gente chegar nesse modelo. Quando a gente viu esse cara aqui voando 150 metros pô quase chorei. E para a decolagem é utilizado uma mistura de vinagre e bicarbonato que causa uma reação química que gera um gás que faz a propulsão dos foguetes e claro para os bons resultados a ajuda veio de muita tecnologia no laboratório de ciências. Aqui a gente define a qualidade a geometria que vai ser traçada pela extrusora na impressora a gente consegue definir absolutamente tudo o que a gente quer. O projeto vem aguçando cada vez mais o conhecimento dos alunos que não param perante as dificuldades e assim como os gestores é só felicidade em participar da mostra que vale premiação para as melhores ideias. E eu acho que esse projeto onde a gente está hoje mostra como a gente evoluiu o que a gente aprendeu e onde a gente vai chegar. É uma oportunidade que a gente sabe que ainda é restrito para poucos então quando a gente passa a gente também quer mostrar e quer incentivar mais pessoas a participarem desse projeto. Então essa é uma oportunidade do que nós chamamos de metodologias ativas introduzindo o que a gente chama de metodologia de aprendizado por projeto. Então aqui eles têm oportunidade de aprender ciência, tecnologia, engenharia, matemática, química de uma maneira prática. Eles têm abordagem teórica em sala de aula e agora conseguem fazer uma prática para completar esse ensino. Os alunos vão participar da jornada de foguetes com representantes de todo o Brasil. E a dedicação, gente, é tanta que agora nas férias ao invés de tirar o tempo livre eles vão vir para cá para o laboratório para aprimorarem ainda mais os protótipos. Dar sentido àquilo que eles estudam é fundamental e é isso que eles estão fazendo. Dar sentido a todas as matérias todas as disciplinas que eles veem na área de ciência, tecnologia, da técnica e no desenvolvimento e inovação. Acho que tudo isso junto formam um cidadão cada vez melhor e cada vez mais apto a essa sociedade. E é claro, a gente também quis saber se o projeto Engenharia pelos Ares realmente funciona. Para a decolagem cada um teve a sua ideia. A gente enche essa bexiga com vinagre e coloca dentro do foguete. A gente coloca o bicarbonato depois de ter amarrado a bexiga aqui dentro e a gente prende a base. Como você pode ver aqui na base tem um prego. Quando a gente vira o foguete a bexiga cai fura no prego e a reação começa. Depois é só disparar. Tem aqui naquela ponta ali o bicarbonato e aqui nesse cano aqui nós temos o vinagre. Nós vamos abrir essa válvula ali e aí a reação vai acontecer aqui na base. E aí depois a gente vai olhar o manômetro e quando a gente tiver uma pressão boa a gente vai abrir aqui e a gente vai puxar para poder lançar o foguete. Lançamento 1 realizado com sucesso. Perdemos o protótipo de vista é claro. E o segundo lançamento também sucesso absoluto e outro protótipo desaparecido. Mas a alegria das duas equipes foi grande e merecida depois de tanto trabalho e pesquisa. Novos engenheiros novas engenheiras novos cientistas o mais importante é que por onde eles caminhem que eles levem a ciência com eles. Tá aí ó muito bacana essa nova geração estudando ciências né eu acho muito interessante a gente apoiar só assim o nosso futuro vai ficar melhor apoiando a educação. E com esse excelente destaque eu vou me despedindo de vocês. Tá acabando o nosso Ronda da Cidade eu deixo um abraço a todos eu volto nesta quinta-feira trazendo mais informações continuem nos seguindo nas redes sociais também Rede Sim TV essa é da Terra. Tchau. 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 Tchau.